Música Irlandas, árvores, luzinhas e o tradicional Papai Noel já estão nas prateleiras e vitrines. Com a antecipação do clima natalino, a expectativa é de aumento nas vendas. A gente espera um aumento em torno de 15 a 20% devido a procura dos materiais de decoração, árvores, esses detalhes assim. Uma época que mexe com os sentimentos e ativa a criatividade, principalmente para a decoração. Afinal, todos querem ficar com a casa linda. Os nossos clientes já ir vendo, já ir pensando como vai arrumar a casa, comerciantes também já vai vendo, e decoradores, como vai decorar a loja, a casa lá de fora, um pisca-pisca na janela. Então fica todo mundo já naquela expectativa e já vai comprando aos poucos. As bolas ganharam um brilho diferente. O Papai Noel movimento, tudo para agradar e proporcionar um Natal colorido. Tem aquelas só bolas lisas e tal. Hoje o que mais vende são essas bolas decoradas, né? Então tem muita novidade para o Papai Noel musical, com movimento. Então o interessante nosso, o nosso foco é trazer coisas diferentes. E o que não pode faltar nas fachadas das casas e nem nas árvores são as luzes. E este ano, as preferidas são as lâmpadas de LED. Não só pela qualidade, né? Mas também pelo efeito que está dando um efeito melhor do que aquele tradicional. Música 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 Música